E uma boa notícia, a cidadinha. Toda semana você poderá acessar o nosso site. A ONG Vez da Voz acredita em que... Bom, hoje estamos aqui no Museu do Futebol, apresentando um Tele Libras numa versão muito mais inclusiva. E aqui, o Paulo Vieira fazendo a tradução em Libras. E do meu lado esquerdo, tem aqui a Sara, linda de roxo. Eu de rosa, o Paulo de preto, representando aqui o Tele Libras. E fazendo uma audiodescrição, que eu estou aqui na minha cadeira de rodas. A Sara segura o microfone para mim, já que eu não consigo. E nesse visual maravilhoso do Museu do Futebol, cheio de sons, músicas, luzes, jogadores, imagens, cores, E, além de tudo isso, aqui atrás de mim, tem uma camiseta do nosso rei Pelé. A camiseta que ele fez o primeiro gol na Copa de 70, na Itália. E vocês podem ver a camiseta do Pelé aqui atrás de mim. Bom, eu convido vocês para vir aqui no Museu do Futebol, passear no meio de tantas obras, e ter orgulho de ser brasileiro, por a gente ter um museu desse, que conta a história do nosso país através do futebol. Aqui, olha, eu estou passando pelo Pelé, pelo Ronaldinho, estou passando pela ginasta Daiane dos Santos, pelo Asselino Freitas, o Popó, aqui, a banda de rock, os Mamonas Assassinas, o Bill Clinton, a Luana Piovani, tudo sobre o Brasil, pela ótica do esporte, pela história do futebol. Todo esse colorido, esses sons, essa história, essas vibrações, que você pode perceber em libras e com a nossa nova audiodescrição agora. É para todos, para a diversidade humana, para todo mundo conhecer um pouco mais do nosso Brasil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto